Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje é dia da gente fazer manutenção no Jet Ski, é isso aí. Pra quem não sabe, esses dias eu fui ligar o Jet Ski e ele não conseguiu virar, porque ele tá muito tempo parado galera, e a bateria dele descarregou. Então eu tive que trazer a bateria aqui pra casa, eu botei ela na carga. Hoje a gente vai estar levando essa bateria lá pro clube e vamos instalar nele de novo. Vamos virar ele, vamos ver se ela tá virando. E galera, eu vou aproveitar aqui que eu já tô com toda a ferramenta pra botar a bateria, eu vou estar retirando o carburador do Jet galera, porque eu preciso fazer limpeza dele. Então a gente vai instalar a bateria, vamos virar ele e vamos retirar os carburadores dele. Então é isso aí, vocês vão acompanhar tudo isso aí comigo, porque logo logo a gente vai andar nele de novo e ele precisa estar em perfeitas condições pra gente andar com ele. Então é isso aí, espero que curtam esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal galera, porque esse canal aqui tem bastante conteúdo legal. Vamos voltar a gravar o vídeo com o Jet novo, então se inscreve aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza galera? Então é isso aí, bora pro clube. Tchau, tchau. 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 Bom galera, acabei de chegar aqui no clube, agora nós vamos instalar ali a bateria no Jet, né? E galera, agora eu tenho que abrir aqui o Jet, a gente vai botar a bateria nele aqui, vamos virar ele, vamos aquecer ele um pouco também, porque ele tá muito tempo parado já. Então é isso aí, vamos lá. Bom galera, agora a gente vai instalar aqui essa bateria, vocês estão vendo aqui que é bem simples, né? Isso aqui é pra prender a bateria, aqui vermelho positivo, preto negativo, né? Não tem nada demais. A gente vai tirar aqui os parafusos da bateria. Vermelho com vermelho, preto com preto. Prontinho galera, bateria no lugar, vocês estão vendo aqui que ela já tá presa. Agora vamos tentar dar uma partida aqui pra ver se ele vira. Então vamos lá, galera, aqui a gente tem que subir, tá vendo essa presilha aqui? E aqui é o botão Start, eu vou dar uma partida aqui, vamos ver se ele vira rápido. Bom, outra coisa, né? Vocês estão vendo aí? Tá alertando lá, acho que é combustível, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora como é que é o motor dele e aonde ficam os carburadores, então vamos lá. Bom galera, esse aí é o motor dele, né? Esse aqui é um motor pequenininho, né? Como vocês estão vendo. Olha o espaço todo que tem aqui, ó. Porque esse mesmo casco, galera, serve pro VX110, tá? Porque é aquele motorzão grandão, de 4 cilindros. É só que não se engane, galera, porque o motorzinho é pequenininho e que ele não vai ter potência. Ele tem muita potência no motor e os carburadores ficam aqui embaixo dessa tampa aqui. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que ela é. Bom galera, pra você tirar essa tampa aqui, basicamente, ou você vai precisar de uma chave Philips, tá? Ou uma chave canhão. Aqui o ideal, acho que seria uma chave canhão, né? Só que eu não trouxe a chave canhão. Então vai ser a chave Philips mesmo. Tchau, tchau. Bom, tá solto até. Tampa, vou tirar agora pra mostrar pra vocês, ó. Bom, é isso aí, galera. Aqui, galera, vocês estão vendo aqui que tem dois filtros, né? Isso aqui é óleo, né? Óleo dos tempos passa por aqui, galera. Ele só tem essa tela, galera, porque como é um veículo aquático, não tem aquela poeira de asfalto, né? Que os carros pegam. Por isso que os carros têm filtro. Aqui não, aqui só tem essa telinha, né? Pra não cair nada dentro do motor. E aqui, como vocês estão vendo, ó, tem duas borboletas, né? Na verdade, tem duas pra cada lado. Aqui é o afogador, ó. Eu vou acionar aqui o afogador. Ó, vocês veem que fecham tudo e fica só essas aberturas aqui pra restringir bem o fluxo de ar, né? E aqui a gente abre. Ele funciona normalmente assim, aberto, né? Lógico. E aqui, a borboleta de baixo, como vocês estão vendo, é o acelerador. Tá vendo? Aqui acelera tudo. Aqui pouco. Mas vocês estão vendo essa passagem aqui, galera? Essa passagem aqui que joga o óleo dos tempos pra dentro do motor. A mesma coisa é do outro lado, galera. Também tem essa passagem aqui. Ou seja, não tem aquele problema de, por exemplo, o carburador entope. Vamos supor, a gente põe o carburador. Não quebra o motor, galera. Porque o óleo, ele fica fora do carburador, né? Agora eu vou tirar esses parafusos aqui pra tirar essa tampa aqui de cima. Bom, agora vamos tentar descobrir aqui quais são as chaves, porque eu não lembro. Esse aqui é 10, ó. Dá pra ver aqui, ó. Chave 10, tá vendo? Aqui é a chave 10. Aqui, galera, como eu falei pra vocês, o ideal é aquela chave canhão, né? A chave canhão é uma chave retinha. É mais prático, na verdade. Esse parafuso, inclusive, tava frouxo, ó. Eu já senti que esse aqui tava frouxo. Esse aqui tá apertado. Tá apertado também esse aqui. Estão vendo aí, galera, a dificuldade que eu tenho de tirar esse parafuso, porque aqui é muito apertadinha. Aí a gente acaba tendo que tirar com a mão. Bom, galera, esse aqui já é o último parafuso, né? Aqui a tampa já tá se movendo. É, pra tirar essa tampa também, galera, eu vou ter que tirar um desses tubos aqui de óleo, né? Bom, galera, agora eu vou tirar esse tubo aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir olhar, mas tem um tubo bem aqui. Eu vou puxar ele pra baixo, porque esse aqui passa por baixo. Olha o tubo aqui, galera. Aqui, ó. Dá pra ver que aqui a pontinha dele tem óleo, tá vendo? Então ele joga óleo por aqui e ele entra aqui, ó. E sai aqui. Ó, vou tirar agora essa tampa, tá? Aqui tem uma junta aqui embaixo, né? E pronto, galera. Esse aqui é uma outra tampa que tem por aqui, né? Eu tenho que soltar esse parafuso aqui, que vocês estão vendo que tá bem ferrado já. Esse parafuso aqui vai ter que trocar já. E esse parafuso aqui. Esse aqui eu acho que é 10 também. Deixa eu ver se é 10. É assim, galera. Esse aqui é 10 também. Ó, tirei um já. O outro já é... Eu acho que é 12 ou 13. Deixa eu ver se é 12 ou 13. É 12 sim. Esse aqui é 12. Bom, é isso aí, galera. Vocês viram aqui que o parafuso saiu com um pouco de dificuldade. Aí dá pra ver que tem uma sujeirazinha aqui, ó. Vocês tem que tomar muito cuidado, galera, na hora de tirar esse parafuso. Porque às vezes eles quebram, tá? E esse aqui ficou um bocado de tempo aqui já. Vou tirar agora essa... Essa junta. E é isso aí, galera. Vocês estão vendo aí como é que é o carburador dele? Vocês estão vendo, galera? E esse primeiro carburador aqui, ele tem essa tampinha aqui. E esse aqui não tem. Esse aqui já é diferente, ó. Por que dessa tampinha, galera? Esse aqui é a bomba de combustível, tá? Essa bomba de combustível, ela funciona com o pulso do motor, ó. À medida que vai pulsando aqui, o diafragma vai empurrando o combustível. Agora o que a gente tem que fazer, galera, é tirar esse tubo aqui. Então a gente tem que tirar esse tubo, esse e esse. Pronto, esse aqui é o tubo do pulso. O tubo que manda o combustível pro carburador. Agora, galera, a gente precisa tirar esses cabos aqui. Esse aqui é o cabo do afogador. Eu acho que a gente vai ter que afrouxar aqui um pouquinho. Esse aqui é fácil. Esse aqui é do acelerador. É só a gente acelerar aqui com a mão, galera. E botar esse cabo aqui um pouquinho pra cima e puxar ele. Tá vendo? Ele sai. Bom, esse aqui eu acho que é 10, vamos ver. É isso mesmo, o cabo de 10. Agora, galera, é só soltar mais dois parafusos. Esse parafuso aqui e esse aqui na frente. Cada carburador aqui, galera, é preso com dois parafusos, né? E a gente tem que soltar esse parafuso. Esse parafuso aqui, eu acredito que é 13, né? Então é 12, vamos ver. É 12. Cada parafuso esse é 12, galera. Chave 12. Então vamos soltar eles aqui. Pronto, galera. Agora os carburadores estão soltos. Eu vou puxar eles aqui com a mão, né? Vamos tirar eles agora. Olha como é que eles saem com uma facilidade. Olha só, galera. Então esse daqui são os carburadores. Vou botar eles aqui no canto. E é assim que ele fica sem os carburadores, galera. Esse aqui é óleo, tá? Esse aqui é óleo, né? Essas daqui são as entradas, né? De ar. Pro motor aqui vai ar com combustível já. Aqui tem o chamado válvula de palhetas, galera. Atrás dessa tampa aqui tem as válvulas de palhetas, né? O motor dos tempos usa essas válvulas, tá? Inclusive eu já tirei pra ver se elas estão fechando, estão vedando tão direitinho, né? Essas daqui são as juntas, né? Do carburador e agora vamos pro que interessa, lá pro carburador, né? Bom, galera. Esses daí são os carburadores, ó. Vocês estão vendo que eles estão conectados aqui, ó. O afogador tá conectado com o outro. Os dois aceleram juntos, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir olhar. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou acelerar esse aqui, ó. O outro acelera também, tá vendo? Aqui é a cuba deles, né? É aqui que a gente limpa. Esse aqui é o ajuste de glade baixa, tá, galera? Esse aqui é o de alta, como vocês estão vendo. Esse parafuso aqui é o de alta, esse é o de baixa, né? Normalmente o que falha muito é o de baixa, por isso que ele acaba morrendo muito, tendo dificuldade de pegar também. E aqui, galera, aqui é a bomba dele, ó. Olha a bomba como é que é, ó. Pequenininha, né? Essa aqui é a bomba do carburador. Essa bomba aqui manda tanto combustível pra esse, quanto pra esse. A parte de baixo deles, ó. Bom, agora eu já desconectei, ó. Desconectei eles. Olha só que é a parte de baixo desse aqui, ó. Olha como é que é. Tá vendo? Eles não estão tão bonitos, porque o jet, ele anda em ambiente salino. Então o ambiente salino, galera, é um ambiente, assim, muito ruim. Não é um ambiente muito bom, assim, pra essas coisas. E bom, galera, é isso aí. Vocês viram aí como é que é o carburador do jet? Vocês viram aí como é que a gente faz pra retirar esses carburadores? Não é tão difícil, mas é bem trabalhoso tirar os carburadores. Demora aí 30 minutos, eu acho, pra retirar todos os carburadores com ferramenta e tudo. E, galera, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo o carburador, né? Tem um produto específico pra limpar o carburador. O nome desse produto aí é Carb Chocolate Cleaner. É um produto americano que é muito bom pra limpar ali os deglês, né? Que são as passagens ali do combustível do carburador. Eu vou mostrar isso pra vocês, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. E depois a gente vai andar com o jet de novo. Vamos testar ele com os carburadores limpos. Vamos fazer o top speed dele. E nós vamos também fazer as regulares dos carburadores. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. E quem não é inscrito, se inscreva aí, galera, beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai fazer as limpezas dos carburadores. E depois a gente vai andar com o jet. E vamos estar testando o jet na água. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho